Música Oi gente, tudo bom? Vamos continuar o que eu estou aqui pelo apartamento e eu nem vou conversar muito Vem comigo conferir Música Assim que a gente entrar no primeiro quarto aqui do apartamento, que é um quarto extra não tem uma função muito específica tem um criado mudo aqui que era do nosso quarto, eu coloquei aqui porque estava subutilizado, mas na verdade é do meu marido, ele está ali em protesto, porque eu trouxe pra cá mas enfim gente, aqui ficou melhor ela ia ficar muito apertada e ele fica dizendo que não, que não balança a câmera assim, não e aqui tem essa cama de solteiro que é a cama de solteiro do meu marido da casa da mãe dele, e as visitas eles dormem aqui, mas exatamente o meu cunhado dorme aqui é a cama do meu cunhado aqui no apartamento Vindo pra cá, é o nosso cantinho do escritório na verdade, é o cantinho do meu marido porque assim, eu tinha a ilusão que eu ia usar também, mas na verdade não uso, porque o monitor do meu notebook está queimado e eu fico na televisão lá do quarto então, não uso inclusive está a mochila dele aqui computador dele aqui o que prova que eu não uso esse escritório aqui tem alguns enfeites essa boneca eu ganhei da tia do meu marido muito linda ela foi igual gente as bonecas das daminhas do nosso casamento, muito fofa tem mais uns enfeitinhos aqui um globo, uma torre de Paris algumas caixas livros mais alguns enfeites aqui embaixo aqui a nossa afilhada linda, maravilhosa, Alice e canetas e enfeitinhos em geral coisas de escritório mesmo Vindo pra cá, tem essa mesinha que eu ganhei do meu marido já faz ó, um tempão ela é da TocToc esse vaso eu ganhei da amiga da minha mãe Diana beijo Ana e aqui gente, tem um violão aí vocês me perguntam quem nessa casa toca violão? ah Marília, você toca violão? seu marido toca violão? não, ninguém toca violão aqui em casa é esse violão do meu cunhado e eu peguei faz um mês mais ou menos porque assim gente eu sonho em tocar violão mas eu nem toquei no violão esses dias que ele irá tocar violão então vamos ver o que vai dar aqui gente, tem uma tábua de passar porque realidades a gente vê por aqui e vamos continuar o tour Bu, aqui é o nosso banheiro social gente, é um banheiro pequeno mas eu gosto do tamanho dele tá suficiente e assim que a gente recebeu da construtora não mudamos nem piso nem revestimento a única coisa que a gente colocou foi esse espelho a pia, era uma pia bem simplesinha a gente colocou essa bancada de granito e a cuba sobre a costa eu deixo aqui alguns enfeitinhos na verdade só dispensa de sabonete e essa toalha foi do nosso casamento gente eu deixo outra toalhinha aqui também e a gente mudou o box também que não vem na verdade box a gente colocou e pro banheiro social é só isso aqui é o nosso quarto de casal é o quarto maior aqui do apartamento aqui nesse cantinho gente tem um rack que a gente ganhou da minha sogra assim que a gente casou e é super útil pra gente fica a TV bíblia texto um ícone aqui da Sagrada Família bagunças do meu marido e só aqui embaixo eu não vou nem mostrar gente que é só bagunça mesmo né tá bom aqui é a nossa cama de casal e é uma cama de casal normal tá nada de queen, king nada disso aqui essas fotos aqui gente na cabeceira foi do nosso ensaio de casamento custou um pote de moeda custou um pote de moeda um pote de moeda a cama ele tá lembrando que a nossa cama custou um cofrinho gente um cofrinho não um cofrão que a gente que a gente juntou no ano do casamento e aí eu acho que foi o que? 400 reais foi 400 reais a gente gastou uma parte pra pagar a banda que faltava um valor e a outra parte a gente deu pro meu irmão que ele tinha essa cama nova e a gente comprou dele entendeu e a gente tá usando aqui é super boa aqui na cabeceira a gente tem essas fotos que foi do nosso ensaio de casamento que foi um presente do meu amigo Junior obrigada Junior aqui tem o nosso guarda-roupa velho de guerra já fazem 5 anos que ele está aqui com a gente e tem um servido bem apertadinho mas ó ok aqui nesse cantinho gente tem a minha penteadeira tem vídeo no canal mostrando como eu montei essa penteadeira gastando pouco e outro vídeo mostrando o tour pela penteadeira eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem eu mudei algumas coisas aqui na organização mas dá pra ter uma ideia lá no tour pela penteadeira tá fica a minha cadeira aqui janela e aqui gente é o banheiro do nosso quarto é um pouquinho maior do que o banheiro social e naquele mesmo esquema a única coisa que a gente mudou aqui foi espelho box e a bancada no caso dessa bancada a gente fez ela sobreposta ao vaso sanitário dá pra colocar mais alguns enfeites aqui e esse é o banheiro que a gente mais usa na verdade o outro só pra visita mesmo e esse é o nosso banheiro de casal então essa foi a segunda parte do nosso tour pelo apartamento se você não assistiu a primeira parte eu vou deixar linkada no box de informações se você gostou desse vídeo não esquece de clicar no gostei pra mim se ainda não é inscrito no canal por favor se inscreve um super beijo e até o próximo vídeo tchau